E fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Matheus, falando diretamente ao Ateus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Hoje estamos aqui pra continuar o nosso Liga Massa com o Milan, hoje a gente termina a primeira temporada com esse Milan, tá ligado? Vamos buscar ganhar o campeonato italiano, que é o que nos resta, a gente acabou sendo eliminado na Copa Itália e, né, tudo bem. E, bom, eu queria deixar um disclaimer aqui no começo desse vídeo, eu não sou de ficar comentando esse tipo de coisa, tá ligado? Mas, eu vou voltar a repetir isso aqui, eu lembro que eu tinha falado isso aqui com a Liga Massa com o São Paulo lá no PES 2019, se eu não me engano, tá ligado? Mas o negócio aqui é o seguinte, chegaram aqui nos comentários e falaram pra mim que minha Liga Massa tá em real, porque o Milan não tem condições de ganhar o campeonato italiano. Tudo bem, eu entendo que o Milan não tem a capacidade de ganhar o campeonato italiano, mas eu não comecei uma Liga Massa pra perder, tá ligado, mano? Se for pra perder, você assiste o jogo do Milan, tá ligado? E, na verdade, é real, você vai lá e pega os jogos do Milan e assiste. Eu tô aqui pra ganhar. E aí, falar que tá irrealista, o irrealista, pô, eu não tô imitando a realidade, eu tô criando uma nova realidade pro Milan, tá ligado? E minha realidade é onde o Milan vai ser campeão dessa bagaça, tá ligado? Entendeu, meu parceiro? Não tá gostando? Mil desculpas, mano. Vai assistir outro canal que o cara tá jogando com o Milan e ele perdeu, tá ligado? É isso, tá? Então, muito obrigado pela sua presença aqui, mas se não tá legal, tem diversos canais aí pra você acompanhar, tá bom? Então é isso aí, bora pro episódio de hoje e vamos que vamos, mano. Antes, tem um recadinho massa pra vocês, então fica com o recadinho aí e daí eu já vou voltar, tá? Calma aí. Tá cansado de assistir aquela gameplay chata, Nutella? Seus problemas acabaram. Uhul! Você nunca mais ficará um dia sequer sem ter conteúdo para assistir. Conheça agora os melhores canais desse YouTube Brasil, mas cuidado! Você não vai conseguir parar de acompanhar. Corvus Games Wellington Player Nossa! Aí sim! Boa! Wagner Love partiu! Gol! Matheus Planet Olha o Rolandinho que golaço! Olha o Rolandinho que golaço! Passou pro Gabriel todo dentro! TG Caixa! 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 Não disse? Só canal de qualidade. Então, se inscreva agora, não perde tempo. O link de todos os canais estão na descrição do vídeo. E bom, meu parceiro, já estamos aqui na nossa tela inicial com o Milan. O bagulho é o seguinte, esse daqui vai ser um vídeo raiz. Eu não sei nem se esse daqui era pra ser um vídeo raiz, mas vai ser, tá ligado? Porque eu quero finalizar logo essa primeira temporada. Então, hoje nada, vai jogar quatro partidas contra o Sassuolo, contra a Yuvi, contra o Parma e contra o Torino, tá ligado? Porque essa seria a nossa última parte. Quer dizer, seria? Não, vai ser. E aí, contra o Old, The Old Boys, né? Mas pula e já pula pra próxima temporada. E eu paro no primeiro dia. E no próximo episódio, a gente procura, já começa a janela de transferência procurando dica de vocês, tá certo? Bom, essa próxima janela de transferência, a gente já vai perder alguns jogadores. Porque eu não consegui fechar com alguns que eu gostaria. Opa, não. Tipo, o Tadit, o Tadit, eu não consegui fechar com o Tadit, tá ligado? Eu tô negociando com ele, mas eu não consegui. Então, é, o Haaland vai embora, provavelmente o Rodrigo também. A gente precisa fazer algumas mudanças no nosso time, tá difícil, tá ruim. Então, a gente precisa vender, a gente precisa contratar. Meu Deus, cara, tá difícil algumas coisas aqui nesse time. Mano, acho que meu Chroma Key tá meio errado ali de novo. Mano, eu tô tendo problema com o Chroma Key todo dia. Pera aí que eu vou tentar ajeitar isso aí. Aê, pronto. Tava dando um probleminha aqui no Chroma Key e aqui atrás também na minha cadeira. Mas, bom, acho que eu consegui resolver isso. Então, bora mexer na escalação do time pra nós ver o que nós vamos fazer hoje. Bom, acho que esse time aí tá bom, mano. Só troquei os laterais, tá ligado? De resto, time bom. Acho que, mano, sério, sem jogar certinho, sem jogar, né, focado, dá pra trazer esses três pontinhos pra casa. Se você ainda não deixou seu like, mano, já deixa seu like. Se inscreva nesse canal se não tá inscrito. Ative a assinatura das notificações. Vídeo novo todo dia, sete e meia da noite, aqui no YouTube, mano. Se você não tá acompanhando, vem acompanhar seu primeiro vídeo. Passa no canal. Tem playlist montada com todos os episódios pra você acompanhar e assistir. Acredito que você vai curtir. Se você curtir, mano, né, vem aqui acompanhar os próximos e vem fazer parte desse nosso planeta, certo? Chegando a 10 mil inscritos, cara, tô pensando em fazer outro sorteio lá no meu Instagram. Então, bom, se você quer ver sorteio, se inscreve aí no canal, ajuda nós. Vamos que vamos, entendeu, meu parceiro? É nóis. Ah, é outra coisa, mais redes sociais, sobre minhas redes sociais, né, tá? É tudo aí na descrição, Instagram e Twitter. O Twitter eu uso bastante, tenho usado mais constantemente... Mano, tipo assim, antes eu não usava tanto o Instagram, agora eu uso bastante. E, quer dizer, o Twitter, o Instagram eu uso bastante o History, tá ligado? Então, se você quiser me seguir lá nos stories, eu recomendo bastante. Eu sempre posso quando sair vídeo novo e tudo mais, então é um lugar interessante e dá pra conversar. É muito melhor conversar no Instagram, tá ligado? Muito melhor. Bora. Ah, mano, mentira, isso daí não foi falta nem... Mano, isso daí não foi falta em lugar nenhum, isso daí foi falta, mano. Só esse juizão aí viu essa falta. Caraca, quase que eu tentei fazer um golaço de cabeça. Pena que ia ser contra. Não, 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 não encosta nesse maluco aí. Boa. Bora, cola nesse maluco aí. Ninguém colou num cara. Mas que tanto lançamento esse time faz, hein? Caraca, meu parceiro. Ô, TT, TT. Tá dando molinho, mano. Boa, Biglia. É nossa, boa. Tá com o Rodrigão da Massa. Quaresmada. Pablo Forninhos. Tá bem igual, tá bem disputado. Ibrahimovitson. Tentou o Pitadit, mas foi horrível. O passe horrível de Ibrahimovitson. Opa, toma aqui, Pablo Forninhos. Vamos ao Pitadit. Eita! O cara me empurrou. Ô, Gizão, o cara me empurrou aqui, Gizão. Impediu o avanço do meu jogador. Se isso daí não configura a falta, eu não sei o que configurou a falta, entendeu? Eu não sei qual é o seu consentimento, entendeu? Como é que é? Eu não sei qual que é o seu... Ah, dane-se também. Eu não ligo pra você, Gizão. Eu não preciso de juiz, não, rapaz. Eu não preciso de juiz pra fazer o meu foot, não, entendeu? Me respeita, pelo amor de Deus. Você não respeita, cara. O que eu vou fazer, meu irmão? Tem que respeitar, entendeu? Ibrahimovitson fez o gol. Respeita. Pelo menos uma vez na sua vida. Respeite minha história. Por favor. Tá bom? Obrigado. Aí. Que pancada! Será que Ibrahimovitson ainda tá artilheiro do campeonato? Depois eu vou dar uma olhada nisso, porque eu quero que ele termine a artilheira do campeonato, né, mano? Ia ser top, hein? No chute de raríssima felicidade. Raríssima felicidade. Olha, mano. Que pancada do Ibrahimovitson. Nosso capita, né, mano? Nosso capetão. Quer dizer, capitão. Ô, que isso? Não, mano. Deixa eu até esculpar, deixa eu falar isso do cara. Ó, segue o baile aí. Veio que no final do primeiro tempo, tal, o time não tava bem. Quer dizer, continua não estando bem, tá ligado? Não é que conseguiu fazer o gol, né, mano? Futebol nem sempre é justo. Comigo acontece sempre, né? O adversário não tá bem, chutar uma bola só e fazer o gol. Agora foi a minha vez. Ô, Mernandes, é seu esse daí. Às vezes não, né? Às vezes a gente acha que algo é nosso, mas também nem é tanto. Romagnoli. Tá, Dixon. E acabou o seu primeiro tempo. Bora pro segundinho. Ah, mano, tenta fazer mais um ou... Não tomar o empate, né, mano? Mas, tipo assim, o ideal seria fazer mais um. O ideal. Fazer mais um que aí não fica apertado, mano. Quer jogar tenso é osso, mano. Ô, meu Deus. De onde que esse juizão viu que foi falta aí, mano? De onde, meu parceiro? De onde tu viu falta aí, brother? Ô, brother. Hey, brother. Ó. Cabeçada! Em cima do nosso goleirão. O brabo tem nome. Jamais queria tomar esse gol. Ibra Imovitson. O que que foi isso, Ibra? Faz isso comigo não, Ibrazada. Ibra Imovitson. Ó que boa troca de passes, ó. ATT. Cadê a ATT? Sumiu? Vai se mexendo, vai buscando espaço. Tem que encarar a marcação. Ameaçou. Tá, Dixon. Tá, Dixon. Recuou, não era isso que eu queria fazer, mas tudo bem, já fez. Hernandes. Hernandes. Rodrigo. Ai, Rodrigo. Pelo amor de Deus, amassou no ataque, mano. Tá feliz com isso, Rodrigo? Foi boa bola, hein? Que pena, amor. Que pena. Que pena, amor. Nossa, cantou, hein? The Voice? Me espere, hein? Se der tudo... Ih, o cara sentiu aí. Se der tudo errado aí na minha vida de... De ser youtuber, Erson. Você cantou, hein? Entrou Samu Castelheiro. Já puxou o individual. Tocou no Rodrigo aqui. Ó, tem o Ibra lá. Ai, meu Deus. O Rodrigo não acerta nada que faz, mano. É incrível como o Rodrigo consegue errar tudo que ele tenta, mano. A taxa de erro do cara é enorme, mano. Olha o perigo aí, ó. Nossa, os caras tacam. 10 zagueiros. Zero espaço. Tadit. Eu tô aqui, formentando meu... Rodrigo, olha pra área. Nossa, o Rodrigo... Mano, tava tudo certo aqui. Só passe de qualidade. Ninguém tava errando nada. Aí, a bola chega pro Rodrigo. O Rodrigo me faz o quê? O favor de errar o passe. Parabéns, Rodrigo. Saiu o Rodrigo, entrou a Policite. Ainda bem, né? Tava osso já. E acabou-se. O jogo 1x0 é fim de papo. 1x0 é isso, mano. Futebol eficiente, entendeu? A gente tava lutando o quê? Três pontos, não é? Então, conseguimos. Objetivo concluído. Acho que ainda vai ser campeão, hein, mano. Caraca, Juventus. Tu deixa, mano. Tu vai deixar eu ser campeão? Na sua cara? E agora eu vou jogar, inclusive, contra Juventus. Acho que se eu ganhar essa partida contra Juventus, eu vou ser campeão, mano. Não falei? Não falei? Aí, ó. Ele já vai perguntar aí, ó. Sobre a decisão. Vocês podem ser campeão depois do apito final da próxima partida. Como está sua mentalidade antes dessa partida importante? Vamos vencer o título é só o começo para nós. Vamos vencer a próxima partida e levar o título. O importante é manter a calma. Nós vamos vencer a próxima partida e ser campeão. Queremos vencer a partida e levar a taça. A jornada até aqui foi longa. Mas é por isso que lutamos. O time não poderia estar mais motivado para vencer. É isso aí, mano. Você é louco, meu parceiro. Vai dar bom. Vai dar bom, meu parceiro. Caraca, mano. Toda hora o Ronaldinho fica aí vestindo a camiseta dos outros times, mano. Nesses dias aí ele estava com a roupa do Atalanta. Agora o cara está com a roupa da Juventus. Aí, pelo amor de Deus, né? Oferta pelo Bonaventura. Negociação contra a Ditt encerrada. Pô, da Ditt. Pô. Negociação com o Mossacho. O Celta devia concordar com a transferência do Mossacho. Boa. O Bonaventura pela Lada. Pô, mano. Só tem cara da Itália que quer contratar o Bonaventura. Eu não quero vender o Bonaventura para os caras da Itália, mano. Eu já renegociei isso aqui. Eu não lembro se eu negociei e estou esperando a resposta. Ou se eu não renegociei. Mossacho. Boa. Escaldar aqui. E agora não. Interrompeu as negociações nesse momento. Estou negociando já com algum zagueiro. Estou negociando com o Stark, né? Então, eu fecho essa transferência do Mossacho. E aí, eu contrato o Starkson. Boa. Aí já é uma, né? Uma cresce para o nosso time. Aqui vocês me falaram que era para me fechar com o Modric. Pelo que eu lembro nos comentários. Pelo que eu vi. O Tadidson não aceitou. Puta merda. Viu, Tadidson? Caraca, vai acabar o contrato desse maluco. Eu não vou conseguir fechar com ele, mano. Que raiva do cacete, meu irmão. Bom, esse daí é o meu melhor time para hoje. É o time mais completo que o Milan pode ter. E é com esse time que não vai para a briga, entendeu, moleque? E é com esse time que não vai para o combate. Então, partiu. Buscar ser campeão. Hoje, contra o Viu Ventus. Partiu. Opa, estamos em Camp. No estádio da Allianz Stadium. O estádio da Juve, da Juve. O Ronaldo Capita. É hoje, moleque. Eu acho que a gente tem que levantar esse caneco, entendeu? É hoje que a gente tem que levar essa torça para casa. É o início de uma era vitoriosa para o Milan, tá ligado? Eu acho que quando eu estava no Arsenal, acho que eu comecei do mesmo jeito. Acho que eu acabei perdendo a liga do... A liga, não. Comecei perdendo a Copa do país, né? A Copa Inglesa. E... Ganhei a liga, tá ligado? E aí no ano seguinte foi tudo história que vocês viram, tá ligado? Aí o resto é história que o povo conta. Dizem que tem Champions League. Dizem que tem Mundial. Mas é isso aí. O resto é lenda, tá ligado? O resto é lenda. Ah, tá Ditson. Deixa a bola passar, tá Ditson. Viu e abre pra ele. Só lá no glue. Não! Não, não foi falta, não. Eita! Vai ser expulso o Daniel Alves, vai ser expulso o Daniel Alves. Mas aí o Cristiano Ronaldo nem ia perder esse gol nem ferrando. Foi expulso, foi expulso. Certeza, foi. Ah, mano. Pouco 12 minutos e já tive um a menos, mano. Aí complicou pra mim. Como é que eu vou ser campeão desse jeito? Burra, moleão! É porque, mano, naquele lance o Cristiano Ronaldo não ia perder o lance de jeito nenhum, mano. De jeito nenhum. Cristiano Ronaldo, ele é muito letal, mano. Muito letal. Muito, 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 muito. Um dos jogadores mais perigosos do PES, na minha opinião. Se não, o mais perigoso, mano. Tipo assim, eu jogando com... O Cristiano Ronaldo. Num time que eu tenho o Cristiano Ronaldo, o Messi e tal, que eu contratei todo mundo. Mano, eu já perdi muito gol com o Messi. Com o Cristiano Ronaldo, eu acho que eu nunca perdi nenhum gol com o Cristiano Ronaldo, mano. Ele é muito letal, muito letal, mano. É bizarro quanto esse cara é letal, mano. Mas, enfim, né, mano. Ele podia até perder esse lance aí, eu dei mole, mas... Expulsar o Daniel Alves, mas... Escolhas, né, mano? Eu não vou nem mudar agora, eu vou mudar só no... Segundo tempo eu mudo. Colocar um lateral e tal. Por enquanto... Ai, mano... Ah, mano, o cara saiu sozinho, velho. O cara saiu sozinho, velho. Do que fazer um gol cedinho pra tirar aquela ansiedade e aquela pressão. Eita, posta. Tenta partir pro campo de ataque. Ô, Renan Lodge, você tá tomando o pau do... 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 Boa bola, mano. Ah, velho. É o meu time, mano. Foi boa a bola, hein? Olhou pra... Cabeçada! Agora gol! Putz, que... Tá bom, né? Tentou fazer o gol. Tudo bem. Segundo tempo nós fazemos algumas mudanças no nosso time. Vamos tentar reaver esse placar. Tentou, pelo menos, tentar empatar isso aí. E acabou o segundo tempo. Vamos ver o que eu consigo fazer de modificações nesse time. Pra gente ter um time um pouco mais, né, competitivo. Bom, a mudança é clara, né, mano? A gente vai jogar com o volante e o meio atacante. Eu coloquei o Caldara pra jogar. Eu preferi tirar o Pabllo Forninhos e deixar o Tadit. Levando em consideração a sua eficácia à frente do gol, quando necessário, pra finalização. Pô, falei bonito. Defendi o cara agora bonito, hein? Não, 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 não. O que vocês fizeram, time? Ainda bem que o cara ficou no meio. Sai daí de bala. O maluco chato. É ele que cobre, inclusive. Ele vai mandar aqui no Cristiano Ronaldo, meu. Não. Ai, quase que eu faço gol contra, mano. Vocês viram isso, véi? Meu time adora fazer um gol contra, hein? O lance. Manda a bola pra longe. Não, não, não. Não foi o Samu Castelero, não. Foi o Salano Gloo, né, que chuta essa bola. Limpou. Tadit! Foi pro gol. O goleiro defendeu. Sua habilidade tocou, boa bola. Bonucci. O corte foi feito. Ah, vai acabar. Um dia cresce, um dia... Acabou-se. Vai terminar o jogo. 1x0. O OV propita. Fim de jogo. A gente não conseguiu ser campeão. Não hoje, né? Hoje não deu. Próxima tentativa. Próximo episódio. Próximo episódio, não. Próxima partida. Próxima partida. Será que contra o Parvanoia consegue? Não sei. Uma partida de suspensão. O Daniel Alves tá, né? Tá suspenso aí. Suspensão do Daniel Alves. Resultado. Tive a dificuldade. Olha, encontrou o Danayé. Eles não quiseram concordar com nossos termos. Ah, então vai se lascar, então. Mano, olhando assim por cima, eu acho que eu vou deixar esse time aí mesmo. Ibrahimovic, Rony, Salano Gloo. Tá Diti Omo ali no meio. Pá. Não tem nada pra mudar nesse time. É jogar pra ganhar. Não sei se nessa partida, se a gente ganhar, a gente for... Quer dizer, talvez se a gente ganhar e a Juventus perder ou empatar, a gente seja campeão. Talvez não só a nossa vitória interesse agora. Tá aqui. Acho que sim. Não, será que é? Acho que sim, mano. Porque se eu perder essa e perder o... 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 A Juventus me passa? Não sei também. Tem que fazer as contas que eu não fiz também. Porque eu também não tenho tempo pra ficar fazendo conta nenhuma, não. Nem gosto. Oi, muito boa noite. Tá, tamo bom. Premovic. Estamos em Milão, na Itália. Quase tudo pronto pra começar o jogo. O Arthur tá esperando o horário. Vai começar o jogo. Tete, cadê a Tete? Tete sumiu. Tete sumiu. Tô de longe. Passou perto. E bateu bem. Consciente. Não, fui consciente. Eu fui consciente. Eu sabia o que eu tava fazendo. Sabia que, né, poderia rolar perigo um chute desse. Tem que arriscar. Tem que experimentar. Tete sumiu. Ai, mano. Mentira. Que esse zagueiro com 300 anos conseguiu cortar o Rony. O Rony com toda a sua... Deu uma cochilada. Perdeu a bola. Virilidade jovial. Toda a sua rapidez de um jovem garoto. Contra a lentidão de um jovem senhor. Ibrahimovic girou batendo. Não conseguiu. Leva perigo. Parece o Raul Gil agora. Leva perigo. Manda a bola pra longe. Agora o meu lateral apareceu. A jogada que o Rony fez aí. Não, mas não foi só o tiro de meta. Eu escantei. Mas quem ia fazer isso, mano? Quem vai pedir VAR pra tiro de meta, mano? Você tá retardado, bicho. Ninguém ia fazer isso. Pense. Messa suas palavras, parça. Messa suas palavras, parça. Aí, ó. Tá vendo o Bruno Alves tomando pau aí pro Rony? O Rony colocou na frente. O Bruno Alves não achou ninguém, mano. Não tô falando. A virilidade do jovem. Tá ligado? Faz o passe mais longo. Olha que boa. Ai, meu Deus. O Rony, como tu perdeu. Tadit. Até dá pra chutar pra campeão. Mais uma chance o Rony teve. E perdeu mais uma vez. Rony, não. Ups, Rony. E é emoção. Itaú, buscando sair do vermelho. Ah, mano. Até bateu uma badzinha aqui, hein. Fala pra tu. Manda bem a realzona mesmo. Bateu uma badzinha aqui, hein. Esse costume pra dentro. Eita. Eita. Boa, meu goleiro. O cara saiu levando. Carregou. O cara fez... Sensacional. Levou, mano. O cara fez... Ali, mano. O cara lançou ali a... Baranjig... 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 Bala lá pra dentro da área. Tentou e não conseguiu fazer o passe. Ali, o cara já mandou, já. Eee... Meu time. Portuga é a mais velha jogar futebol. Sai, mano. Sai, mano. De onde que esses caras tiraram toda essa virilidade maluca que esses caras não estavam jogando isso daí? De onde, mano? De onde, mano? De onde que esses caras tiraram toda essa vontade de ganhar? E o lance individual, claro. Sempre uma opção boa. Ah, mano. Mas aí que passe foi esse, meu bom. Termina agora. É. Mais um empate. A gente não foi campeão. Então a gente vai ser campeão na última rodada mesmo? Lá contra o Torino? É isso? Vai ser decidido na última rodada. Eu ser campeão ou não. É. Eu necessariamente tenho que ganhar. Eu não posso perder. É três pontos exatos. Que separam o Milan da Juventus. Três pontos exatos. Tá. Deixa eu mexer nesse negócio aqui do QC. Eu quero, mano. Eu só vou vender ele pelos 25, mano. Se não for 25, eu não vou vender, cara. Não adianta, mano. Não adianta. Se não for o preço que o cara vale, eu não vou vender o cara. Ó, os caras acharam esse angelinho aqui. Acharam o Dona Yer. Por quanto do Dona Yer tá saindo? Putz. Baratinho. É aqui. Acharam alguém aqui? O Moore. Winks. O Wallace. Xal... Uh, mano. Esse centroavante aqui, maluco. Não. Não vai fechar com esse centroavante aqui, gente. Papo de visão. Esse centroavante aqui é muito bom. A gente tá sem centroavante. Porque o Haaland... Haalandhinson vai meter o pé, né, mano? E aí, vamos colocar aqui uns atuação aqui. O Haalandhinson vai meter o pé, né, mano? Então a gente fecha com esse cara aqui. Que esse cara aqui é bom, mano. Ui, delícia. Ai, ai, ai. Que delícia, cara. Vai ser com emoção, hein, time? O bagulho vai ser decidido na última rodada, hein? Deixa eu ajeitar esse time aqui. Como que vamos? Ah... Bom. Bom, é isso aí, mano. Bom, tá ótimo, time. Tá ótimo. Bora. Bora jogar contra o Torino aí. Vamos ser campeão contra o Torino, eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. Ser campeão. Agora, irmão. Já estamos em Camp. No San Sirison. Estamos em Milão, na Itália. Quase tudo pronto pra começar o jogo. Tem que tomar cuidado com o Torino. Torino é um time que a gente não pode duvidar da história dele, né, mano? Tem bons jogadores. E é um dos times que deram trabalho pra gente, principalmente, ser centroavante deles aí. É o Belotti, né, o nome dele. Eles têm um bom goleiro, se não me engano, é o Sirigo, que tá no gol dos caras. Então, tem que tomar cuidado, mano. Tem que tomar no... Tem que tomar cuidado, porque senão os caras vão acabar com a nossa festa. Eu não vou deixar os caras acabar com a minha festa. Eu acho que se eu empatar aqui e a Juventus ganhar... Eu só não ganho esse campeonato se eu perder, né? Eu só não posso perder. Mas eu acho que se eu empatar, tá tudo safe. Mas, lógico, a gente vai buscar a vitória, mano. Não é porque eu tô falando que se eu empatar eu tô safe que eu vou buscar o empate, não. Vou buscar a vitória. Que não tem essa, não, velho. E aí, na base do lançamento. O Daniel Alves. Partiu o Daniel Alves. Não achou nenhuma opção. Achou o Rony agora. Tocou no Rony. Rony na área. E o Braymovit vai subir de cabeça. Ai, 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 ai. Quase conseguiu cabecear pro gol. Quase, quase. Foi quase. Passou pertinho, passou pertinho, mano. Quase. Ih, acabou-se o primeiro tempo. O fim da primeira etapa. O fim da primeira etapa. Zero a zero, o primeiro tempo. Ninguém está vencendo. O show do intervalo volta daqui a pouco. E tem boas atrações pra você. Eu não sei se tá saindo pra vocês aí, no mic, barulho de atenção de construção, tá ligado? Porque aí a gente volta pra aquele velho assunto. Que meus vizinhos estão construindo alguma coisa aí, algum projeto. Começa o segundo tempo de anos. Que até hoje eu não vi saindo nada dessa construção. Mas diz eles que eles estão construindo uma bateção. Quebra tijolo do carai. E mexe massa. Mas construir que é bom, nunca vi. Então, mas é isso aí. Os caras estão construindo, mano. Quer dizer, diz os caras que estão. Então, né? Eu vou falar nada também dos caras, não, mano. Tá aí. Não sei se tá saindo pra vocês. É porque eu tô escutando aqui no meu headset, entendeu? Eu tô escutando fora do meu headset o barulho. Então, não sei se ele tá alto o suficiente pra sair no microfone também. Não sei. Só vou descobrir isso na edição. E aí eu também não vou poder fazer muita coisa. Só me pedir desculpa, né? Porque eu também não tenho... Mano, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir a janela aqui e falar assim. Irmão, para de construir aí que eu tô gravando, entendeu? Eu ainda não sou o Anderson Muniz, tá ligado? Ninguém me respeita ainda. Ninguém dá valor ainda pro meu trampo, tá ligado? Não, a meta é eu ficar famoso o suficiente pra quando as empresas pensarem em fazer merda comigo elas falam assim, pô, não vou fazer merda com o Matheus, não. Porque ele é o maior influencer. Se ele quiser queimar a perna da empresa ele vai, tá ligado? Vai quebrar as pernas da empresa, mano. Ele vai chegar lá e vai falar assim, vai boicotar. Não vai falar, ninguém compra nessa empresa ninguém vai comprar na sua empresa porque o maluco é o maior influencer, tá ligado, mano? E aí as empresas vão pensar duas vezes em fazer merda comigo porque eu sou o maior influencer, tá ligado, mano? Bateu pro gol! Bateu pro gol! Putz, se não tem esse desvio, mano... Oh, falta... E acabou! E agora o Maricorapita, o fim do jogo! Guess! Essa daí é a consagração de uma temporada, né, de recomeço uma temporada nova de trabalho e eu acho que é o início de tudo novo pro Milan, tá ligado? É o início de uma nova era e se inicia uma nova era com o Milan caindo sendo campeão da liga, voltando a ser campeão da liga deixando pra trás todos os estigmas que carregavam o Milan todas as dúvidas que existiam sobre o Milan né, todo o medo que existia sobre o Milan ser campeão não, toda a frustração dos torcedores com o Milan a gente conseguiu superar isso e ser campeão faltou a Copa da Liga pra coroar a gente um pouquinho mais? Faltou, mas acho que, né, mano... Olha lá, olha lá a taça, hein? Que é essa taça? Daniel Alves, mais um título pra esse rapaz esse cara é o mostro mais um, e ele que levantou a taça, hein? Icônico, icônico, icônico pro mundo do futebol, icônico eu nem pensei nisso, eu nem falei vou deixar o Daniel Alves como capitão pra ele levantar a taça não, foi icônico, olha lá, olha o Daniel Alves aí mais uma taça pro garoto, hein? não para nunca, hein? você não cansa nunca, irmão? eu quero ver essa cena aí, só que com o São Paulo saca? mas é isso, mano, tá aí, mano nosso primeiro título à frente do Milan a Juventus ganhou, mas é que nem eu falei, né, mano? eu tinha que perder, ele tinha que ganhar não aconteceu terminou em segundinho pra nós se lascou Zlatan, Ibrahimovic e Obiglia foram os melhores da temporada né, que maravilha anúncio de convocação da seleção um final fantástico o Milan demorou até o final da temporada pra garantir o título, mas conseguiu ser campeão da Série A Team os jogadores não conseguiram conter empolgação no vestiário depois da vitória decisiva só que não teve vitória, né? Shalov tem novidades, eles aceitaram subir aí um pouco a negociação o Newcastle mandou a contraproposta e eu com isso bom, o Shalov aceitou o Modric aceitou acho que eu, mano, eu vou ter que fechar com esse cara não vai ter jeito entendeu? a gente vai fechar com ele é isso, eu fechar com o Modric aí acaba o meu dinheiro, né? então não chegou uma contraproposta aqui pelo Bonaventura deixa eu ver aqui eu acho que eu vou ganhar um bônus recebido com salário recebido bônus transferência tá bom, é isso eu vou colocar essa aqui pra transferência também tô ganhando bastante coisa tem bastante dinheiro bastante assim não, né? tem um dinheirinho aí de salário aí Bonaventura 18 é, ele custa 18 no mercado, né? bom, deixa eu calma aí deixa eu ver aqui deixa eu fazer umas contas aqui rápida pra mim ver o que eu consigo fazer com o dinheiro desses caras aqui se eu consigo negociar com o Tonali já, mano bom tecnicamente se eu vender esses três acho que eu consigo eu fico com 53 o Tonali tá custando ah, mano se eu oferecer 36 será que ele vem? 39 39 ele vem, mano Tonali está disposto a seguir em diante então bora lá, mano vocês me pedem pra caramba o Tonali então eu espero que vocês fiquem felizes com essa negociação entendeu? é isso que eu espero de vocês bom, fiquei com um pouco mais do que eu imaginava que ia ficar então traz o Tonali traz o Modric né por empréstimo eu vou tentar negociar aqui ah, não consigo mais negociar com o o Modric eu vou trazer por empréstimo porque eu negociei com bastante meia meu, né, mano aí eu vou ficar só com o Tonali e esse Bigly aí eu trouxe mais um que é o Modric mesmo que por empréstimo acho que é um grande né reforço anunciei uns três anunciei três grandes reforços mano anunciei Modric Tonali e Shalove, mano assisti o último jogo ah, não sei o que incrível pá, não sei o que tá bom, mano olha só, mano se aposentando hoje a gente tem Thiago Silva o Pepe o Maicon o Musleira o Boateng o Rooney o Ronas Palácio Albiol pô, tá uma galera se aposentando, hein, mano pô é o Thiago Silva aí que vocês pedem tanto mano, tá vendo porque que eu não posso não dá pra me contratar o Thiago Silva porque ele já se aposentou, mano 23x0 nos Old Boys aí uns garotos novos garotos antigos mentira não sei falei tudo errado negociação com o Bigly não, o Bigly eu não sei se eu vou vender, não carreira do técnico oferta de técnico acho que o Milan quer renovar comigo, né deixa eu aceitar porque o meu projeto aqui no Milan não acabou ainda então o Bigly não, não faz sentido eu vender o Bigly já que eu já vendi outros né, outros jogadores e pra próxima temporada você vai recusar transferir e continuar como tá sim exatamente isso que a gente vai fazer subiu Benevinto Chievo e Pescara e desceu Parma Halas Verona e Letty é, mano e aí a gente inicia nosso primeiro dia da janela de transferência nosso primeiro dia da segunda temporada à frente do Milan e é que nem eu falei, mano grandes reforços quem vai se apresentar aí o Modric ah, mano bons reforços, mano parabéns pro pro Milan consegui negociar bem, mano consegui trazer três nomes bons Tonali o Modric e o Shalove bons nomes bons nomes mesmo e aí a gente já começa né, a a seria eu só queria agradecer a todos que fizeram que isso acontecesse tô feliz demais por assinar com o Milan é uma nova aventura pra mim mas espero começar a retribuir logo a confiança que depositaram em mim eu também espero, tá você ganhou o melhor do mundo uma vez espero que se faça valer tá me tirando meu parceiro objetivo da temporada vai ser que lá Ronaldinho queremos traçar objetivos do ano você acha que com esse elenco iremos onde? montamos um elenco forte este ano espero ser campeão nacional o que acha? não sei que tal focar em vencer o campeonato deveríamos focar em conseguir uma vaga pra deveríamos focar em vencer a Champions League é isso que eu quero fazer moleque acredito que esse time consegue o título da Champions League não vai ser fácil mas é isso que quero buscar boa é isso aí aí eu gostei aí eu gostei aí eu gostei aí lançou a braba entendeu boa boa Ronaldinho aí deitou moleque grande transferência Xalove primeiro dia Lázio contrata Bonaventura Modric junta os novos companheiros Rafael Leão volta ao seu time novatos no time juniores saída de jogadores saída de jogadores aviso de chegada aviso de chegada sei lá sei lá Makers Rafael Leão tá tá bom tá o Kaspar que tá subiu não sei o que pá ok ok jogador votando de empréstimo jogador votando de empréstimo muita gente votou de empréstimo muita gente que eu nem quero no meu time mas tudo bem e o que que eu tenho a ver com isso Google pelo amor de Deus quem foi que te chamou ninguém te chamou na conversa primeiro eu vou vender esse Rafael Leão aqui mano ah mano ele pode evoluir tipo tá 78 ele tem quantos anos 21 tá beleza mas será que eu tá vou clicar na lista de empréstimos mas eu tô pensando em vender cara porque eu ganho dinheiro mano ele custa 22 no mercado mano é vantagem pra nós esse cara que eu vou não não calma empréstimo boa tonalho nosso nosso meio de campo ficou reduzido aqui eu não consegui fechar com o Tadit que pena nossa zaga tá boa nossa latera tá boa os caras aqui eu vou vender time juniores quem que tem aí de bom tem alguém que eu conheço aparentemente não tem ninguém que eu conheço aqui eu não vou negociar com ninguém a não ser que vocês queiram alguém aí mas eu acho que não nesse exato momento não tem ninguém que eu conheço aqui tá então é isso mano mais negociações a gente vai fazer no próximo episódio que a gente lê dicas e procura nomes né espero que vocês tenham curtido esse episódio mano a gente conseguiu nosso primeiro título a frente do Milan conseguimos fazer boas negociações já né a gente já entrou na janela de transferência entramos na outra na outra temporada com o elenco na minha opinião talvez até mais forte um pouco então mano tudo pra ter uma temporada incrível esse ano a gente tem a grande Champions League já vamos em busca de títulos grandes vamos buscar voltar a ser grandioso tá certo então é isso aí galera esse foi o episódio de hoje espero muito que vocês tenham curtido espero muito que vocês tenham gostado se gostou já sabe deixa aquele like pra gente pra ajudar o canal mano se não tá inscrito no canal se inscreva pra dar aquela moral saca mano você tá assistindo aí e não tá inscrito mano me ajuda aí mano a sua inscrição me ajuda demais e ela é de graça tá ligado me deixa dicas aí nos comentários de contratação estamos na janela de transferência então vamos buscar o preso de mais um meio atacante pro meu time e acho que é isso assim tipo a princípio acho que é o ponto que tá em déficit a gente precisa procurar outro centroavante também pra gente já deixar engatilhado porque o Ibrahimovic a gente não sabe quanto tempo ele dura tá ligado não sei quanto tempo ele ainda vai esperar pra ser eu não vi a artilharia do campeonato terminou a temporada eu não vi acabou a coisa eu não vi se Ibrahimovic foi artilheiro ou não putz dei mole né mano putz dei molinho cara mas tudo bem cara é acontece mas provavelmente ele deve ter sido artilheiro depois eu dou uma olhada pra ver é depois eu coloco ele no meus jogadores favoritos e aí mostra se ele foi artilheiro da temporada passada ou não tá ok então é isso aí galera muito obrigado por tudo que vocês né me ajudaram nessa primeira temporada com o Milan vocês construíram um time competitivo já mas a gente pode fazer melhor certo então é isso aí eu sou o Matheus espero te encontrar no próximo episódio aqui nos comentários principalmente com as dicas que nem eu falei mano vamos montar esse time mais forte ainda pra essa temporada vamos que vamos é nóis e eu fui e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri